Aqui é a Lojão Vargas que tem pra você tudo que você quer e precisa para a sua casa, para presentear alguém. Aqui tem utilidades para o lar, tem presentes, tem papelaria, tem ferramentas, brinquedos, produtos de decoração, tem flores e muito mais. Bom dia Joana! Bom dia Fábio! Me fale das ofertas desta semana. Esta semana temos caixa organizadora de 15 e 20 litros por apenas 10 e 12 reais. É para aproveitar, você tem que vir amanhã, logo cedo para o Lojão Vargas, caixa organizadora 15 litros por apenas 10 reais e caixa organizadora 20 litros por 12 reais. Mas tem mais ofertas. Temos também cabides de acrílico 6 unidades por apenas 10 reais. Você vai levar para a sua casa cabide de acrílico, excelente qualidade, 6 unidades por apenas 10 reais. E nesta semana, Lojão Vargas preparou também brinquedos, jogos para o papai e mamãe que está em casa nesta época de quarentena com a garotada, para aproveitar para brincar e se divertir com a garotada. Isso, aproveite. Chegam variedades de jogos para pais e filhos. Aproveite essa quarentena. É Lojão Vargas, aqui na rua Iririú, número 3525. É no bairro Iririú. E o telefone da loja? 3437-3232. Vem para o Lojão Vargas, porque aqui você encontra tudo para a sua casa, tudo para presentear alguém, tudo o que você precisa está aqui. Vem para o Lojão Vargas. Vem para o Lojão Vargas. Tchau, tchau.